Vamos lá né, documento da moto Caramba viu, e o medo lá em cima Vamos dar uma voltinha na cidade né Andando devagarzinho que a moto é da loja né galera Ela não é minha tá A moto é da loja então tem que andar com muito cuidado A roda disponibilizou pra gente dar um rolê Gravar pela cidade Aí tem que andar de boa Galera, a posição de pilotagem dessa moto Com a moto custom A diferença é muito grande, sabe de pilotagem E a trânsito também correrá Caramba meu, a curva é muito pesada mano Não entendi porque muita gente não consegue fazer curva direito nessas motos Tem que puxar mano, tem que deitar a moto senão não vai não Tá em 8 PSI cara Por isso que a moto tá ruim de curva Ela puxa logo né Não, eu tentando entrar na curva e o guidão não queria virar Queria passar direto ela Ele deve tá louco pra eu acelerar galera Eu não vou fazer isso A moto minha eu tenho maior responsabilidade A moto minha eu tenho maior responsabilidade É galerinha, eu gostei né Só que, desculpa o vento galera Acho que tá um vento muito forte aqui Enfim, questão de ciclística Eu acho as custom bem melhor tá Pra fazer curva e tudo Até dentro da cidade as custom acho bem melhor Pra fazer as curvas, pegar trânsito Essa aqui mano, é ruim demais Já deu a moto custom 250, é muito boa Daí de trânsito Essa aqui já é muito pesada Assim eu não sei né Não sei se é essa ou se é todas Mas essa aqui eu achei um pouquinho ruim Mas acho que é questão de costume né Eu ando de moto custom Não desse tipo de moto Eita galera, a curva é muito ruim mano Porque não tem costume, derruba Cansada Cansada, ai A moto tá aprendendo é calipar os pneus dela Qual? Mas eu tô notando Mas não... Acho que é por isso que tá pesada a dianteira dela Tá em 8 PSI cara Por isso que a moto tá ruim de curva mano Ela puxa logo né Não, eu tentando entrar na curva E o guidão não queria virar Queria passar direto ela Tá doido mano, agora a frente Tá solta mano Ainda não faz na curva O bicho não queria ir Tinha que deitar mano Pra puxar Pronto, agora os pneus calibrados Valeu Aí pega o dinheiro lá na Honda Talvez eu pegue algum dia ela aqui Talvez eu pegue algum dia uma dessa aqui Sai um pouquinho da rotina das custom Valeu Bruno Rapaziada, a bicha não fazia a curva Porque o pneu tava quase seco Já dá pra sentir a diferença Ó Já dá pra notar a diferença Ela faz a curva mais suave agora O pneu tava com 8 PSI mano É galera, a ciclística dela tava enganada O pneu só tava seco Esse era o problema Mas a ciclística é bem top viu Bem da hora De nada Vambora meu filho Não vai dar outra escola Eu tenho que passar mano Não é possível Eu não gosto de correr Mas também tá atrás de um carro desse Dessa velocidade Pelo amor de Deus É galerinha Esse foi o test ride Na CP Twister 250 Nova CP Twister Ou é 300 Sei lá Vamos lá É cortar a bichinha né É Maricinha né Tchau Os Alien Coberna Bichinha Nossa